Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Hoje, nossa atividade é sobre o dia do circo. E como homenagem a esse dia, vamos cantar a música Palhaçada do Mundo Bita. Vamos lá? E o palhaço chegou, a mata é a tona bate palma. Só utiliza comigo que o chão começou. Coração contente, bate e brinca a mão. Alma leve de criança, cheio de trapalhão. E o de tudo, vou cargalhada. Todo mundo devia ser assim. Usar um palhaço em você, um palhaço em mim. E o palhaço chegou, a mata é a tona bate palma. Só utiliza comigo que o chão começou. Coração contente, bate e brinca a mão. Alma leve de criança, mais de mil palhaços no salão. A vida é festa, felicidade, feliz e sorrindo até o fim. Usar um palhaço em você, um palhaço em mim. E o de tudo, vou cargalhada. Todo mundo devia ser assim. Usar um palhaço em você, um palhaço em mim. Usar um palhaço em você, um palhaço em mim. Para ficar ainda mais legal, vocês podem caracterizar a criança de palhacinho. Não esqueçam de nos mandar fotos. Adoramos ver esses momentos. Beijos. E aí E aí E aí